Tem estreia da Etienne Medeiros, hein gente? A Etienne Medeiros é quem vai abrir o revezamento para o SESI. SESI nada na raia de número seis. Então temos aí a Etienne Medeiros de Pernambuco. Na raia número oito. Curitibanos do Paraná. Na raia número sete a Unisanta. Na raia número dois as nadadoras do Corinthians. E aí na raia seis o SESI com Etienne Medeiros no detalhe aí para você. Na raia número quatro as nadadoras do Flamengo. E na raia número três Minas Tênis Clube. Portanto as nadadoras do revezamento aí apresentadas. Para você que acompanha com a gente é as nadadoras do Pinheiros na raia número cinco. Prova do revezamento quatro por cem, nado livre, feminino. Corinthians, Minas, Flamengo e Pinheiros. Raias dois, três, quatro, cinco. Na raia seis o SESI. Unisanta na raia sete. Na raia oito a BB Recife. Na raia nove, Tijuca. Bauruense na raia de número um. Disputa promete ser grande. E aí a torcida, claro. Vamos lá para a primeira. A Giovanna Diamante que abre o Pinheiros. A Giovanna que acabou de nadar no Borboleta já vai agora também, né? Vamos lá. Partiram para os primeiros vinte e cinco metros. Você acompanhando com a gente aqui no Canal Olímpico do Brasil. Primeira virada. Ali na raia de número um. Olha a Etienne ali já, hein? A Etienne na primeira colocação. Por enquanto o SESI na frente, coach. É, a Etienne vai passar na frente com uma boa vantagem. Olha aí, ó. Parcial vinte e cinco, quarenta e três. A Giovanna Diamante vinte e seis, vinte e seis. E quem passou em segundo foi a nadadora do Unisanta. Luana. Vinte e seis, zero, seis. Aí a Etienne Medeiros abrindo, portanto, o revezamento agora para o SESI. Por enquanto a parcial dela, trinta e nove, quarenta e nove. O Pinheiros está ali com a Giovanna Diamante na segunda colocação com quarenta e doze. Agora vai entregar. Entregou na frente. Cinquenta e três, trinta e um. É tempo, hein? É tempo bom. É bom tempo. Cinco, três, trinta e um. E o Pinheiros, por enquanto, na segunda colocação. O SESI, quem nada agora é a Lohane Ferreira, é a velocista principal da equipe do SESI nessa temporada. Pelo Pinheiros, quem está na água é a Ana Carolina Vieira, campeã do Sem Peito. Está de volta aí. Lohane na frente, o SESI e Pinheiros ali. Olha a Ana Carolina se aproximando. Vamos virar praticamente juntas. Um, trinta e três e cinquenta e quatro. Um, trinta e três e oitenta e quatro. Elas que já nadaram, né, em provas anteriores na disputa agora. Por enquanto, o Pinheiros é quem vira na frente. Um, quarenta e sete e setenta. Era esperado. Trinta e quatro centésimos, a vantagem pró Pinheiros. Quem está na água agora pelo Pinheiros é a Giovana Medeiros. Ela que foi a nadadora mais jovem da delegação brasileira nos revezamentos. Se aproximando lá, junto com a Stephanie Maldutini, a Giovana fez um grande campeonato mundial em Budapeste. E o SESI, que vai na segunda colocação, quem está nadando é Alex Assunção. Alex Assunção, portanto, na piscina parcial do Pinheiros. O Pinheiros, dois, treze e setenta e nove. Tá aí, ó. SESI e Pinheiros de São Paulo na disputa. O Pinheiros vira na frente. Mais uma vez, dois, vinte e oito, zero, cinco. A parcial do SESI, dois, vinte e oito e setenta e dois. Nadando bem, Alex, hein? Nadando muito bem, Alex. O Pinheiros agora entrega para a quarta competidora. Agora, parcial de dois, quarenta e dois e quatorze. Abre um pouco de distância o Pinheiros agora, coach. É sensacional a sua narração. Sabe por que que ela abriu? Foi a saída. A troca foi perfeita. Excelente a chegada da Giovana Medeiros para a saída da Aimê Luizzi. É ela que fecha o revezamento para o Pinheiros. O SESI, quem fecha o revezamento, é a Tayana Amaral. Tayana Amaral e a Aimê Luizzi agora na disputa. Abraçada, abraçada por enquanto. Vantagem ali do Pinheiros. Virou na parcial três, oito e trinta e cinco. SESI está tentando encostar aí, ó. Vamos para a última piscina agora. O Pinheiros com a parcial três, vinte e dois e noventa e quatro. Vai ser a batida na reta final agora. Braçada, abraçada. SESI e Pinheiros. SESI e Pinheiros. O Pinheiros um pouco à frente e ganha o Pinheiros. Três, trinta e sete e quarenta e nove. O SESI fecha com três, trinta e sete e oitenta e sete. E o Flamengo na terceira colocação. Pinheiros que começou atrás, recuperou. Braçada, abraçada. Terminou na frente agora e fica com a medalha de ouro, coach Alex. E fez o certo. O SESI colocou a Etienne para abrir, entrou na competição, mostrou que está bem. Fez o melhor parcial de toda a prova. Até deixou a equipe competitiva, mas ganhou o favorito. O Pinheiros era o favorito, vence. Aliás, deve estar na frente. Já já tomara que a gente consiga a classificação. Mas o Pinheiros está na liderança da competição, com certeza. E, principalmente, número de vitórias. Agora, eu vi que houve uma celebração ali muito grande da equipe do Flamengo. Pela terceira colocação, o Gabi Roncato chegando e colocando o Flamengo no terceiro lugar. Aí, a repetição, na saída ali, né, da Giovanna Diamante, que estava nadando pelo Pinheiros. A Etienne Medeiros, que abriu o revezamento agora para a equipe do SESI. E o Pinheiros, que terminou com a vitória, portanto, conquistando a medalha de ouro. Disputa braçada, braçada. Foi uma disputa forte ali das duas equipes, né, na reta final. Para o Pinheiros, portanto, ficar com a medalha de ouro no revezamento 4 por 100. Nado livre para as mulheres. Recebeu até as nadadoras do SESI.